Música Estou fazendo uma visita aqui hoje na RZK, Mídias Exteriores, estou com o João aqui, que primeiro queria te parabenizar, João, primeiro que eu adorei a marca, ficou muito bacana, parabéns, estou muito feliz, né, e também nesses slogans que eles fizeram aí, né, está pronto para fazer sua marca brilhar? Uma boa pergunta para quem quer fortalecer sua marca e fazer uma propaganda, fortaleça sua presença visual. A RZK, ela vem prestar esse trabalho, é isso? Isso, muito obrigado pelo elogio, fico muito feliz em receber o elogio dessa forma, e é isso, a RZK, eu costumo dizer que é uma marca nova, mas que já vem caminhando desde 2007, aonde eu posso dizer, instalei o meu primeiro painel publicitário em Campo Grande. Você lembra onde foi? Lembro, foi na Avenida Via Parque, o primeiro painel, e dele... O primeiro a gente nunca esquece, né? A gente nunca esquece. E o segundo foi na Bahia com a Clíndice da Cunha, que hoje é um painel, que é uma referência aqui da RZK, um painel que fica no Jardim dos Estados, bem no coração do Jardim dos Estados, e quando eu iniciei esse processo, eu era recém-formado e passaram-se 17 anos, 17 anos de uma estrada de muito aprendizado, e... Mas como é que surgiu a ideia de fazer a RZK? Você já estava há 17 anos no mercado, e aí você falou, não, agora eu vou fazer uma empresa, né, com meu DNA, 100% meu DNA. Isso, eu resolvi caminhar sozinho por alguns motivos, né, para ter mais autonomia, mais flexibilidade na hora de negociar, e para poder ter uma empresa mais compacta, e primando pela qualidade dos painéis, desde o momento... E entregando um retorno melhor para o cliente. Exatamente, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que uma empresa compacta, com bons produtos, com excelência no atendimento, que é o que a nossa equipe comercial hoje vai entregar nas nossas ações, é excelência no atendimento até o pós-venda. Então esses são os fatores que me levaram a startar a RZK hoje no mercado aqui em Campo Grande. A minha dor é o seguinte, você vai conseguir me entregar um ponto que eu vou ter visibilidade? Com certeza, Zé. Esse é o nosso ponto forte, é o nosso diferencial no mercado, é apresentar aos nossos clientes realmente pontos estratégicos que vai entregar resultado, tanto para campanhas comerciais, que são aquelas campanhas de giro rápido, vamos dizer assim, aquelas campanhas de bi-semana, que o cliente quer fazer a venda rápida de algum produto ou de algum serviço, e principalmente nos nossos frontlights, que é um referencial da RZK. João, eu queria fazer uma... Desculpa te cortar, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que antes as pessoas falavam que o outdoor era uma mídia de apoio, e quando veio a pandemia, não sei o que, ela ficou muito on, né? Muito online, e depois o outdoor volta com muita força. É uma mídia de apoio ou não? Não. Não é? Não. Eu sou suspeito para falar, mas o outdoor é uma mídia realmente de massa, é uma mídia de rua, que funciona muito bem em Campo Grande. Mas por que Campo Grande funciona mais que em outros lugares? É uma mídia que está no DNA do Campo Grandense, não é de agora, desde a década de 90. Conforme o tempo foi passando, ela se fortaleceu ainda mais. Campo Grande tem espaço para o crescimento das empresas, porque ela é uma mídia que dita as regras, eu posso dizer... Então, vamos dizer lá que não é uma mídia de apoio, é uma mídia, sim, principal, e que não deve ser menosprezada. Jamais. E ela tem algumas peculiaridades que são interessantíssimas para o mercado. Por exemplo, é onde uma marca recém-nascida, uma pequena marca, não de forma alguma, menosprezando uma pequena marca, pode estar anunciando ao lado de uma multinacional. Eu acredito que é a única mídia... Que pode estar do lado. Que pode te dar esse recurso. Então, essa associação de uma mega marca e uma marca que está surgindo do mercado, estarem, por exemplo, veiculando num ponto... Na mesma prateleira, né? Na mesma prateleira, nos altos da Fospera, na Via Parque, no Jardim dos Estados, eu acho que isso é fascinante. Então, ela é mais democrática mesmo. Ela é mais democrática, funciona, ela é impactante. Existem formas e formas de trabalhar com a mídia exterior, né? Temos a estratégia comercial, que é aquela estratégia rápida para fazer uma venda de um produto ou de um serviço, e tem aquela campanha institucional a longo prazo. Para fortalecer... Para fortalecer... Fortalecimento da marca. Então, eu perguntei para você se o Aldora é uma mídia de apoio, e o Front, como é que é? O Front, geralmente, ele é a cereja do bolo da campanha. Muitas das vezes, o Front é usado para uma campanha institucional a longo prazo, por ser um painel mais imponente, geralmente iluminado, tem que ser iluminado. E o mais interessante, que temos parceiros de muito tempo anunciando no mesmo painel. E é engraçado que às vezes liga uma ou outra empresa, falando assim, olha... Quanto vai ter vaga aí? Mais ou menos isso. Olha, eu quero anunciar no Front da empresa tal. Então, se torna tão referência esse painel, que ele acaba não sendo mais um painel da RZK. Ele acaba sendo... O dono do painel se torna... O anunciante. O anunciante pela referência e pela imponência que ele traz na determinada região. E pelo resultado. E pelo resultado. Então, essa questão é muito fascinante do Front Light. Ele traz esse resultado com toda certeza. Ô João, eu vou bater um papo com a Fatinha. Entender um pouquinho a cabeça dela. Tem muito know-how também. Vocês fazem uma parceria muito boa. Então, quero agradecer o nosso bate-papo aqui. Eu vou tomar um cafezinho com ela. Posso chamar ela ou não? A vontade. Muito obrigado, Zé. Então, maravilha. É isso aí. Tchau.